Obrigado, vereador Sandro. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais da Câmara. Uma boa noite a todos. Hoje, o que me traz à tribuna é também para falar a respeito da segurança pública, falar a respeito da reunião que fizemos na semana passada no bairro Bela Vista, com a presença dos vereadores Chimia, Rodrigo, Jael, vice-prefeito e prefeito Salmir. E também o comandante da APM, Coronel Jader. Dizer que foi uma reunião bastante produtiva. A comunidade se fez presente, a comunidade parceira de estar unida nessa questão da segurança. E tenho feito algumas visitas após ela. E o pessoal já tem visto as viaturas da APM fazendo a ronda no bairro. E, de fato, estão agradecendo, porque até então, até agora, os vagabundos sumiram da região, sumiram do bairro Bela Vista e não estão mais aprontando lá no bairro. Então, aqui fica o desagradecimento a todos os moradores que saíram de suas casas para participar da reunião. Não é fácil sair, chegar em casa às sete horas da noite, ter que sair para uma reunião, poder estar em casa com as suas famílias, descansando. Mas foram parceiros, foram lá presentes. E agradecer também a APM, na pessoa do Coronel Jader, por prontamente, após a gente ter conversado com ele, ele se disponibilizou de participar também da reunião com toda a sua equipe. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome desta casa. Também venho falar a respeito do projeto que iniciamos no último final de semana, a ação que fizemos lá no bairro Jardim Saveiro, na qual eu também agradeço toda a minha equipe que se fez presente, pessoal que trabalha aí comigo, parceiros também desse projeto, que é o nosso gabinete móvel. No próximo sábado, nós estaremos aí realizando ação em outros bairros, ainda sem o local definido, mas, em breve, até o final da semana, a gente vai estar divulgando. Então, a gente está aí para aproximar cada vez a Câmara de Vereadores das comunidades, o Balcão da Cidadania, que também leva esses trabalhos. Então, a gente está aqui, vereador, para estar próximo da população, botando a cara a tapa, porque ser vereador é isso, está à disposição da população 24 horas por dia. Conceder uma parte ao vereador Lucas. Vereador Luan, quero parabenizar o senhor, toda a sua equipe de gabinete pela iniciativa. É uma baita proposta, acredito que ações como essa engrandecem, além do seu trabalho, mas todo esse parlamento aqui de Pigossu e vida longa ao gabinete móvel. Acho que a população, cada vez mais, exige novas modalidades, novas ações do parlamentar, e isso vem sendo feito de forma bem bacana pelo seu gabinete. Uma sugestão, quem sabe, no próximo sábado, ir lá para a Três de Acho. Acho que é uma comunidade bem bacana e precisa ter em mente, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Vou conceder uma parte também ao vereador Jael. Obrigado, vereador Luan. Parabenizar também o amigo aí, o Gabinete Move, foi lançado no último final de semana. Eu acho que é um bom projeto. A gente que sempre está aí na rua, nas comunidades, é mais uma forma de levar algo para as pessoas ali, como o amigo postou na sua rede social. Parabenizar aí por esse projeto. E também falar sobre a nossa reunião que a gente teve no Bela Vista. Reunião bem produtiva. Acho que foi até o vereador que provocou essa reunião, marcou ali. Os vereadores aqui, o Rodrigo, o Chimia, eu, o nosso executivo, o Salmir, o vice-prefeito Alexandre, e o comandante Jardim, nosso comandante aqui do batalhão. Uma reunião bem produtiva. Acho que ali saíram bastante ações que já estão sendo feitas lá, mais rondas. Então, com certeza, a população ali do Bela Vista está de parabéns. A gente sempre está para aquela região, escutando eles, caminhando por ali. Então, nada mais do que a gente poder representar cada um deles naquela noite que tivemos ali na sexta-feira. Então, parabéns aí. Está bom? Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, o vereador Jael. Apenas dizer que é um grande prazer a gente sempre estar perto da população, colocando o nome da Câmara em nome de todos os vereadores, em um patamar de excelência. Então, quem sabe, nas próximas ações, fico com o convite aqui para que todos possam participar, até porque não existe o bairro do vereador, a cidade é nossa e o vereador está aí para atuar e trabalhar em prol de todo o município. Apenas aí, para finalizar, parabenizar toda a equipe que realizou no dia de ontem as tamtistas aqui no município de Ibiguassu, na Pessoa do Nove. Foi uma festa muito bacana. Os vereadores participaram, o vereador João Luiz, o vereador Rodrigo, Ximia, Fernando. Foi uma festa familiar e que foi muito bacana, muito bacana mesmo. Todo ano a gente tem participado. O Vande também esteve presente. E é muito legal, a gente está com os amigos, está com a família. Então, parabéns à Inove, parabéns a todos que organizaram o evento. Foi um evento muito legal, muito bacana. E que venha o próximo, quem sabe no sábado, para que a gente na segunda não acorde com a... Meio bala, né? Então, era isso. Agradecer mais uma vez e desejar a todos... O Sandro pediu uma parte? O vereador Sandro? Não. Desejar a todos vocês uma ótima semana. Um forte abraço. Um forte abraço.